Alô, alô, você que acaba de chegar ao canal Nerd Didata. Seja bem-vindo à nossa sexta aula da nossa playlist de gramática. Hoje vamos falar um pouco sobre o uso da vírgula, especialmente no aposto, no vocativo e no adjunto adverbial. Se você ainda não sabe o que é aposto e vocativo, não se preocupe, nós vamos entender ainda neste vídeo. E se você não sabe o que é adjunto adverbial, eu lhe indico que assista ao vídeo anterior, porque falamos exatamente sobre este assunto. Inclusive, se você ainda não assistiu os outros vídeos desta playlist, é muito importante que você assista. Todos os assuntos estão, de certa maneira, interligados. Muito bem, vamos começar pela vírgula e o aposto. Primeiro, vamos tentar entender o que é o aposto. O aposto é aquele termo que está acrescentando uma informação na frase e essa informação vem especificando ou explicando algo. Uma coisa muito importante sobre o aposto é que, normalmente, ele vem acompanhado de vírgula. Mas o aposto pode vir acompanhado de dois pontos, de parênteses e de travessão também. Eu separei aqui três tipos de aposto. O primeiro é o mais comum, que normalmente a gente acaba encontrando mais nas provas, que é o aposto explicativo. Muito bem, eu expliquei anteriormente que o aposto é um termo que especifica ou explica algo. E que, dessa forma, o aposto explicativo é justamente o tipo de aposto que traz uma explicação sobre algo. Vamos tentar entender aqui com os exemplos. João Pessoa, a capital da Paraíba, possui muitas praias. O aposto aqui, em negrito, a capital da Paraíba, está acrescentando uma informação sobre o termo João Pessoa. Certo? Está acrescentando aqui informação a esse sujeito. Outra coisa que você precisa entender sobre o aposto é que ele não é algo essencial para o sentido da frase. Isso significa que o aposto aqui, como eu falei, está acrescentando algo à frase. Mas não é necessário, porque se tirarmos aqui o aposto à capital da Paraíba, a frase continua tendo seu sentido. Seu sentido permanece. Sem um aposto, temos João Pessoa, possui muitas praias. O aposto aqui é uma espécie de intruso na frase. Ele vai se intrometer lá para acrescentar um sentido, para acrescentar uma informação. Neste caso, informação explicativa sobre João Pessoa. Perceba que o aposto não é necessário para o sentido da frase, mas que com ele a frase fica mais completa, com mais informações. Vamos ao nosso segundo exemplo. O verão, estação mais quente do ano, começou ontem. O nosso aposto, estação mais quente do ano, está trazendo uma informação acerca do verão. Está explicando, na verdade, o que é o verão. Assim como a capital da Paraíba está explicando quem é João Pessoa, o que é João Pessoa. Então, perceba como um aposto explicativo explica algo sobre alguém ou sobre outro algo. Dessa forma, fica muito fácil compreender o aposto explicativo, porque é justamente aquele aposto que está explicando algo. Muito simples. Outra característica muito marcante do aposto explicativo é que ele vem aqui sempre isolado por vírgulas. Certo? Vem aqui acompanhado por essas vírgulas. Já o aposto especificativo é um pouquinho diferente. Por quê? Se trata de um tipo de aposto mais sutil, que se você não prestar atenção, acaba passando despercebido. Você acaba achando que faz parte do sujeito propriamente dito. Por quê? Veja o nosso exemplo. O menino João brinca bastante. Perceba que o nosso aposto aqui, além de não estar acompanhado de vírgula ou de qualquer outro ponto, o que já dificulta um pouco a nossa percepção, ele pode nos fazer pensar que faz parte do sujeito propriamente dito, como eu já falei. Só que perceba, João aqui está especificando o menino, ou seja, está dizendo quem é esse menino. Não está generalizando ou deixando espaço para uma compreensão mais ampla. O menino pode ser qualquer menino, mas o aposto aqui vem especificar quem é esse menino. Então, perceba, sem a palavra João, o sentido de o menino seria algo muito mais amplo. Poderia ser qualquer menino, mas com o aposto especificativo, temos já a resposta de quem é esse menino. O sentido fica mais restrito, certo? Já o aposto enumerativo é aquele que está enumerando uma sucessão de coisas ou uma sucessão de fatos. Nos faz pensar em uma ideia de lista. Vamos ao nosso exemplo para entender melhor. Temos aqui. Pois bem, preste atenção que, depois dos dois pontos, todos esses termos estão, de certa forma, explicando ou especificando essa sucessão de coisas. Está enumerando essas coisas. Por isso que é um aposto enumerativo. Fez uma coisa, faxina, duas coisas, faxina, exercícios. Fez três coisas, faxina, exercícios e meditação. Certo? Preste atenção também no fato de que, assim como nos outros dois tipos de aposto, o enumerativo também é um acréscimo na informação, um acréscimo no sentido do texto, um acréscimo no sentido da frase. Por quê? Este aposto aqui também não é necessário para o sentido da frase. Ele está aqui acrescentando algo, agregando significado, explicando melhor as coisas que são referidas aqui na frase. Então, o que é essencial aqui? Hoje fiz muitas coisas. Temos um sentido completo. Alguém fez muitas coisas. Certo? Mas, o aposto aqui não é necessário. No entanto, ele agrega, sim, valor ao sentido da frase. Ele traz a informação e, com ele, a frase fica mais completa. Mas, lembre-se que a frase e o sentido dela não dependem do aposto. Já a questão da vírgula aqui, no enumerativo, como é uma sucessão de coisas, uma listagem de coisas, uma enumeração, essa enumeração precisa ser dividida por vírgulas. Assim como aparece aqui entre faxina e exercícios. Já entre exercícios e meditação, não temos uma vírgula porque temos o E aqui no meio. Certo? Mas, caso tivéssemos outra coisa aqui, precisaríamos de outra vírgula para separar essas coisas, para enumerar essas coisas, para listar essas coisas. Então, outra característica marcante do aposto enumerativo é a presença de vírgula separando os elementos da enumeração. Eu vou te dar outro exemplo aqui, muito comum. Hoje, fui à feira comprar maçã, vírgula, banana, vírgula, melancia, vírgula, limão e abacate. Perceba que esta listagem que eu fiz e todos os elementos que eu comprei precisam estar divididos por vírgula. Exceto o último, que normalmente vem com o I no meio. Muito bem, agora vamos tentar entender a relação da vírgula com o vocativo. Mas, antes, vamos tentar entender o que é o vocativo. O vocativo é aquele termo que normalmente aparece na frase indicando um chamamento ou indicando alguém a quem o sujeito está se referindo. Tá? Lembrando, o vocativo não é o sujeito, não faz parte do sujeito. Muito pelo contrário, o vocativo não faz parte de nada na frase. Ele é um termo totalmente independente. Certo? Nem faz parte do sujeito, nem faz parte do predicado. Vamos entender essa questão do chamamento com os nossos exemplos aqui. O primeiro diz assim, Maria, vá dormir. Perceba que Maria aqui não é o sujeito. Por quê? Não é Maria quem está falando o vá dormir. Na verdade, alguém está falando para Maria, alguém está chamando a atenção de Maria ou chamando mesmo a Maria para dizer, vá dormir. É como se alguém estivesse dizendo, Maria, olha pra cá, oi. Chamando a Maria para dizer, vá dormir. Então, o vocativo, você precisa lembrar, é um chamamento. Assim como no segundo exemplo. Filho, não se esqueça de arrumar a casa. Aqui nessa frase, muito provavelmente, a mãe está chamando o seu filho e dizendo, não se esqueça de arrumar a cama. Então, temos uma ideia de ou um chamamento mesmo da pessoa, ou a ideia de estar chamando a atenção de alguém para dizer algo. Ou uma referência mesmo a alguém a quem você vai se referir, a quem você vai falar algo. Como, por exemplo, nas cartas, nós escrevemos assim, por exemplo, Alberto, vírgula, estou escrevendo esta carta, e assim por diante. Certo? Sempre essa referência a alguém, quem você vai falar algo, é o vocativo, é o chamamento. Assim como o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte, Uma característica muito marcante do vocativo é que ele vem separado da frase por vírgula. Então, o vocativo sempre vem acompanhado de vírgula, certo? Que, para finalizar, temos o nosso último exemplo. Mamãe, estou com fome. Aqui, o nosso vocativo mamãe, também mais uma vez, separado por vírgula, tá? E nos transmite a ideia de chamamento. Alguém está chamando mamãe para dizer, estou com fome. Por último, temos a relação da vírgula com o adjunto adverbial. Vamos relembrar um pouco o que é o adjunto adverbial, que foi o assunto do nosso último vídeo. O adjunto adverbial é aquele termo que normalmente vem agregando uma circunstância a algo. Normalmente, relacionado com o tempo, com o modo, com o lugar, e assim por diante. Vou pegar um exemplo aqui, muito didático, que é o segundo. Diz assim, nos organizamos calmamente. Perceba que podemos trocar esse termo calmamente por de modo calmo, certo? Esse calmamente está indicando o modo, a circunstância com que essas pessoas organizaram algo, certo? Poderia ser o seguinte, nos organizamos de modo calmo. É a mesma coisa de nos organizamos calmamente. Então, temos aqui o calmamente, um adjunto adverbial de modo. Outra coisa que nós precisamos entender sobre o adjunto adverbial é que na frase que vem na ordem direta, o adjunto adverbial vem sempre no final da frase. O que é uma frase na ordem direta? É aquela frase que segue a sequência de sujeito, verbo, complemento e assim por diante. A ordem mais comum. Só que existem algumas frases em que a ordem é invertida. Nesses casos, o adjunto adverbial normalmente é deslocado do seu lugar comum, do final da frase, e pode aparecer no começo da frase. Ele pode ser deslocado. Então, o que acontece? Quando temos um adjunto adverbial deslocado, ele normalmente vem acompanhado de vírgula. Mas, existe uma questãozinha ainda sobre isso. Perceba que nessa frase aqui, ontem fomos ao parque, o adjunto adverbial de tempo, aqui, ontem, foi deslocado do seu lugar original, que seria aqui no fim da frase. Como ele foi deslocado e foi para o início da frase, ele recebeu uma vírgula aqui. Mas, preste atenção. Nos casos dos adjuntos adverbiais deslocados, que são curtos, como, por exemplo, ontem, aqui, uma palavra só, é um adjunto adverbial curto, o uso da vírgula é optativo. Você pode escolher usar ou você pode escolher não usar. Assim como no próximo exemplo, em que não há vírgula e o adjunto adverbial está da mesma forma do anterior, deslocado, no início da frase. Mas, como é um adjunto adverbial curto, amanhã, eu também posso colocar sem vírgula. Certo? Então, pode ser ontem sem vírgula e pode ser amanhã com vírgula, tanto faz. Já quando o adjunto adverbial é mais longo, é mais extenso, ele necessariamente precisa de vírgula. É obrigatório o uso da vírgula. Assim como nos dois últimos exemplos. O penúltimo diz, mais cedo, todos nós assistimos aula. O mais cedo aqui, indicando a circunstância de tempo, uma adjunta adverbial de tempo, como é mais longo, mais extenso aqui, duas palavras, ele recebeu a vírgula. Nesse tipo de adjunta adverbial, você precisa necessariamente usar a vírgula. Assim como no último, que é ainda mais extenso que o penúltimo. Quando o dia acabou, ele saiu de casa. Certo? Aqui temos um adjunta adverbial deslocado, longo, extenso, e por isso o uso da vírgula é obrigatório. Muito bem. Resumindo, precisamos usar a vírgula para isolar o aposto, isolar elementos de uma enumeração, que é o caso do aposto enumerativo, isolar o vocativo, o nosso chamamento, que vimos agora há pouco, e isolar o adjunta adverbial deslocado, lembrando que, se ele for curto, é opcional, e se ele for longo, é obrigatório. Antes de terminar o vídeo, vamos tentar resolver esses dois exemplos aqui para fixar o assunto na nossa mente. A primeira questão diz o seguinte, no exemplo de período simples, Perceba que temos aqui o termo cidade paulista isolado por vírgula, lembrando, isso é uma característica do quê? Do aposto. Muito bem. E mais, este termo aqui está explicando algo sobre o termo anterior, Santos, cidade paulista. Certo? Então, temos aqui duas características do aposto, um termo isolado por vírgula, e que explica algo e que acrescenta a informação sobre determinado termo, neste caso, Santos. Então, a resposta certa, letra A, oposto. Já a segunda questão diz, Resolva as questões a seguir conforme o código que segue. Então, nós precisamos relacionar as letras aqui, A, B, C e D, com a enumeração em números romanos 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, vamos lá. Precisamos encontrar lá, na sequência de baixo, um adjunto adverbial de lugar. Temos aqui os adjuntos adverbiais em negrito, nas frases, o que vai facilitar bastante. Temos o primeiro, Segunda-feira haverá um jogo importante. Não. Segunda-feira está indicando tempo. Ou seja, aqui, a primeira frase está relacionada com a letra B, que é a adjunta adverbial de tempo. Já a segunda, já a segunda frase, não é a adjunta adverbial de lugar. Por quê? O termo aqui em negrito, o nosso adjunto adverbial, não está indicando lugar. Está indicando uma causa. Por quê? Por causa do mau tempo, não poderemos trabalhar ao relento. Então, perceba aqui, a causa do impedimento do trabalho, é o mau tempo. Então, logo, esse termo aqui, a adjunta adverbial, está relacionado à causa. Então, frase 2 está ligada à letra D, adjunta adverbial de causa. Já a terceira frase diz o seguinte, o livro foi acolhido com entusiasmo pelos leitores. Então, com entusiasmo, aqui, também não pode ser adjunta adverbial de lugar, porque ele está indicando o modo, o modo com que o livro foi acolhido pelos leitores, com entusiasmo. Então, a terceira frase está ligada à letra C, adjunta adverbial de modo. Já a frase 4 diz, o automóvel parou perto do rio. Então, finalmente, encontramos o nosso adjunto adverbial de lugar, perto do rio, certo? Indica o lugar em que o automóvel parou. Então, logo, a frase 4 está ligada à letra A. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se você gostou, deixe o seu like. Pode deixar também comentários, críticas, sugestões. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todas as nossas novidades. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.